Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo do livro Tramas do Destino, hoje, capítulo 26, Esperanças e Consolações, já chegando ao final do livro. Vamos fazer a nossa oração, elevando nossos pensamentos, pedindo a proteção dos amigos espirituais para esse trabalho que se inicia, a proteção a todos os participantes que possam se beneficiar dos ensinamentos e que, mais importante, possam colocar no dia a dia tudo o que for recebido nesse estudo, sob a proteção de nosso Mestre Jesus. Agradecemos a nossa mentora, Sueli Caldas Schuber, pela criação deste grupo. Aumentou o Manuel Filomeno de Miranda, que nos agracia com suas obras e suas instruções. A Divaldo Franco, pela psicografia sublime, que nos permite beneficiar das instruções que recebemos do mundo espiritual. Pedimos a proteção a todos os nossos familiares, amigos, participantes de nossos grupos de estudo, de nossos centros, de nossos trabalhos, e com imensa alegria em nossos corações, mais uma vez, sob a proteção de nosso Mestre Divino, pedimos licença para iniciarmos nossos estudos. Que assim seja. Então, hoje, como falei, vamos estudar o capítulo 26, Esperanças e Consolações. Retornando às atividades a que se vinculavam no Grupo Francisco Xavier, Dona Artemis e Hermelinda foram informadas por Epifânia quanto ao júbilo do mentor, com referência à forma feliz que souberam pautar o comportamento nos dias de luto que haviam transformado as tristezas terrenas em alegrias da imortalidade, mencionando o que estudamos no capítulo anterior. E a guia de estimulá-la sadiamente confirmou a presença e interferência de Natércio nas recém-criadas tarefas na fazenda. Manuel Filomeno de Miranda, então, nos diz que, quando os homens compreenderem que nunca estão a sós, mas sempre rodeados de entidades que se lhe assemelham e se sintonizam pela afinidade mental, de gostos e atitudes, sem dúvida adotarão outros hábitos de raciocínios, aspirações e comportamentos, a fim de experimentarem e manterem superior relacionamento espiritual. E disso fruirão abençoadas alegrias, experiências de paz e felicidade, porque se levarão intimamente às situações muito diversas das que lhes são habituais. Continuando, Manuel Filomeno de Miranda nos diz que as notícias que chegavam de ambos os hospitais eram de grande lenitivo aos Ferguson. Lisandra, não obstante em processo de recuperação lenta, dava mostras de singular renovação. Participava dos trabalhos espíritas, lia espontaneamente o Evangelho e, estimulada pela enfermeira, começou a meditar nas lições do Senhor, submetendo-se a rigoroso tratamento com humildade e esforçando-se, de certo modo, em ajudar na sua própria cura. Prosseguia sob a custódia de sua avó e de Natércio, com os sucessivos tratamentos a que era conduzida, quando o imparcial desprendimento pelo sono se liberava da angústia. Sem o assédio de Hermínio, que recebia cuidados afetuosos, recuperando-se em lugar próprio, experimentava menor tensão, já desaparecendo totalmente as crises de epilepsia. E, não se defrontando mais o adversário da paz, diminuíram também os pavores e as fugas psíquicas. Também o amor de alguns beneficiários de sua devoção lhe somavam créditos e interferências, qual ocorria com Rose, a camareira, que lhe fora fiel e dela recebera afeto, ora transformada pela reencarnação em benfeitora natural. Nos encontros espirituais, Natércio a conscientizava das responsabilidades assumidas e apresentava-lhe com a lógica do amor os recursos que ela poderia investir a fim de libertar-se quanto antes da difícil situação. Reaciocinando em regime de fé e compreendendo a imperiosa necessidade de não mais adiar a libertação, Lisandra passou a desejar a glória da ascensão. Já não mais se evadia a consciência da culpa, nem se justificava com a frivolidade pelos erros cometidos. Com sincero arrependimento, isenta das ideias pessimistas de infelicidade, deu-lhe maiores dimensões aos imperativos de expiação e ressarcimento. E já se interessava pelos demais pacientes. E quando seu estado o permitia, acompanhava a Lisa procurando ser útil. Já do leprocômio, as notícias sobre o senhor Rafael eram auspiciosas. Ele melhorava olhos vistos. Ancenia se regredia, as deformações minoravam. Todos lhe abençoavam a amizade espontânea, o interesse fraternal com que se preocupava com os demais. Um ano após a viagem de Lisandra, o senhor Rafael teve alta clínica. A família foi notificada pelo médico, em júbilo, e o médico se compromete a acompanhar o amigo de volta ao lar, produzindo nas almas simples uma emoção inaudita de felicidade. Gilberto, filho, embora com alegria de saber o genitor recuperado, deixou-se apossar de terrível angústia íntima, que procurou dissimilar. Na mesma noite, procurou Epifânia, no centro espírita, e com sincera humildade, relatou o drama a ela, sem omitir os sentimentos que nutria pelo pai e dos quais se envergonhava. Pediu-lhe orientação e ajuda. Epifânia não se furtou a confortá-lo, pois sabia ser ele a reencarnação de Jean-Marie de Rondelet, o qual, em existência anterior, havia padecido injustas e duras subjulgações como o calavalarício do senhor George, agora Rafael, e que, vendo a família sucumbir sob as crueldades do amo, a quem servia e odiava, se valera da sua bela aparência para tornar-se amante de Anette, vingando-se assim com um desonrar em nome do senhor. A experiência carnal numa família elucida epifânia telementalizada por Natércio, constitui oportunidade de aprendizagem e reparação. A indiferença que você nutre pela irmã sofrida e o desprezo pelo pai são procedentes, mas não justificáveis. Provindos de passado próximo devem ser sanados agora com a medicação oferecida pelo espiritismo. Você tem sabido valorizar o tempo e lutar contra as tenazes da inferioridade que teimam em puxá-lo para baixo, enquanto as esperanças do senhor o impelem para cima. Não decaia nesse momento. Refugie-se na oração e veja o genitor com olhos de piedade. A renovação que ele se impôs e as dores superlativas que sofreu o credenciam agora ao seu amor. Antes, merecia sua devoção e afeição filial pela gratidão que ele deve ao corpo sadio em que tem agora. Hoje, some o respeito pelas lutas que ele travou, as renúncias e angústias a que se impôs, e o amor santificado lhe substituirá a melancolia evocativa do passado. Diminuem também as responsabilidades que você abraçou com nobreza em relação aos familiares. Todavia, tal compromisso de que você se libere em parte com o retorno do genitor não cessa. Antes se estende, devendo você agora assumi-la em relação a outra. E ele retruca. Sou-lhe muito grato, minha irmã. Prometo esforçar-me e sei que, amparado pelos espíritos bons, conseguirei atender sem qualquer sacrifício. De fato, pretendo casar-me com Tamires, no qual ela está de pleno acordo. Com a volta de papai, ser no as mais fácil a empresa, permitindo-me maior tranquilidade para a decisão. Com essa interferência de que divina que nos devolve a saúde do papai e ele mesmo à família, a minha ausência, claro, não será tão grande e terá menor efeito negativo. Deus a abençoe pela ajuda. No dia combinado, doutor Armando Passos e esposa trouxeram o senhor Rafael de volta ao lar. Cândido e sua esposa o aguardavam, participando dos júbilos familiares, que também o eram pelos vínculos da fé que esposavam. Epifânia, convidada por doutor Dona Artemis, também compareceu. À chegada do chefe da casa, as alegrias misturadas às lágrimas espocaram em todos os corações. Dezesseis anos se haviam passado desde o dia sombrio em que ele saíra sob o estigma das rudes intercertezas e vencido pelas aflições. Naquela oportunidade, os pequenos sinais exteriores retratavam a encenia-se do espírito, ao passo que agora as expressivas marcas e mutilações da enfermidade traduziam a liberação de todo o mal drenado da alma. Após as saudações afetuosas, os abraços cordiais, ele não pôde ocultar o sentimento de saudade pela ausência da filha. A esposa percebeu-lhe a sombra de tristeza e apressou-se a dizer na glória da nossa redenção continuemos convertendo as tristezas e amarguras da terra em esperanças e alegria que um dia fluiremos na espiritualidade. Roguemos a amada irmã Epifânia que expresse por nós as gratidões e júbilos ao Senhor. Os verdadeiros cristãos não podem nunca se ouvidar da gratidão, especialmente as fontes sublimes da misericórdia divina na hora da alegria. Concordando prazerosamente, a fiel servidora do Evangelho se concentrou e pela psicofonia na tércio se fez intermediário de todos numa oração refazente. No profundo silêncio que surgiu espontâneo, cada um repassava mentalmente as lutas travadas e a presença da ajuda celeste a par dos resultados infelizes. Anel Filomeno de Miranda nos diz que sentiam que as dores suportadas não eram preço demasiada para que se fluíram em tais júbilos e compreendíamos que para os cristãos primitivos a doação da vida física em holocausto por Jesus não significava muito. Aí o venerando o instrutor procurando fixar indelevelmente nos espíritos e nos corações naquele momento expõe. Somos viadantes da infinita jornada dos séculos. Não nos encontramos juntos pela primeira vez. Nossos passos cruzaram-se anteriormente redescobrindo uns as pegadas de outros na mesma senda. Até agora bem pouco aproveitamos das concessões superiores do Senhor de nossas vidas. Postergamos a redenção fascinados pela ilusão. Cedemos a glória transitória à coroa da felicidade permanente. Preferimos a asfixia dos vales estreitos à atmosfera pura dos elevados montes. Por tais razões embora ânsia de liberdade debatemos-nos no presídio das limitações que mantivemos. Sonhando com os céus transparentes e luminosos vivemos em charneca sombria e pesada. Novamente chega até nós os nossos ouvidos a voz de Jesus nos chamando em doce entonação ressumbrando oportuna advertência. A chancela da aflição nos assinala o cerne da alma e o seu bálsamo nos diminui a inclemente ardência acalmando-lhes. Pelo que mais aguardamos até quando ele esperará pelo nosso teimoso adiamento de adesão definitiva à verdade? Fez uma ligeira pausa e depois prosseguiu. somos unânimes em identificar os gravames e os insucessos reclamar contra os erros e as dores e no entanto com pouco tempo proscrito a insensatez e as justificativas indébitas do campo das nossas realizações. Este é para nós um momento muito valioso de profunda significação. A terra ingrata e ardente perfurada sem desânimo retribui a insistência com o débil filete de água que se converte em fonte generosa. As sombras densas em conjugação teimosa não apagam fleve e o lamparinho. Letra a letra se compõe o livro novo. Passo a passo o viadante vence à distância. Nenhum milagre nem feito prodigioso. Todo ministério ditoso impõe perseverança, continuidade, labor bem dirigido a fim de lograr o êxito. No momento arrojam-se fora aquisições de séculos, infelicitam-se afeições queridas, perdem-se oportunidades santas ao açoito e das paixões tormentosas. Ou nos resolvemos a vencê-las com firme resolução, ou nos reterão por milênios nas baixas vibrações da animalidade que nos oneram o avanço por meio de impedimentos múltiplos. Decidamos-nos avançar sem o acompliciamento da autocomiseração, da condescendência com as próprias fraquezas. Quem se entrega a Jesus e segue-lhe os ensinamentos encontra meios e forças para o seu erguimento redentor. Diz-se que a morte é o que de pior nos pode acontecer. Para nós, todavia, desencarnar significa reviver. Em verdade, pior do que a morte é a persistência no erro, é a resistência ao bem, é o cultivo do negro egoísmo, conservando em estado de morte aquele que deveria viver. Ele continuou expressando outros grandiosos conceitos que Emmanuel Filomeno de Miranda não nos brinda e despede-se então numa aura de indefinível magnitude espiritual. Os presentes se unem numa mesma vibração de amor como se buscassem naquela harmonia de sentimentos a segurança que nos permitissem continuar a luta sem desfalecimentos. E Emmanuel nos diz que ele agradecido busca a natureza para então meditar. Esse seria então o nosso resumo. Vamos chamar nosso companheiro Lincoln para fazer a primeira parte dos aprofundamentos. Muito obrigado, do João e do seu resumo deste capítulo de esperanças e consolações. Uma alegria estar contigo juntamente com o nosso querido Laudes nesse estudo que sempre nos alegra muito. Abraçamos vocês fraternalmente assim como envolvemos com o nosso carinho todos aqueles que nos acompanham orgando a Jesus que a todos nos envolva assim como aqueles que assistirão posteriormente esse estudo pelo canal da Nação do Caminho. Nós vemos que mais para a parte final deste capítulo o instrutor na terça apresentou uma série de comentários e aí observamos como os espíritos apesar de trazerem para nós a descrição ou as narrações das vivências das personagens deste livro que caracterizam claramente aspectos da nossa imortalidade das falências morais que carregamos e outros elementos no exercício prático daquelas experiências de cada um mesmo assim eles nos trazem e repetem para todos nós conceitos para que sejam gravados como disse Manuel Filomeno indelevelmente ou seja para que nós não esqueçamos sejam gravados no nosso entendimento na nossa compreensão porque nós precisamos dessa repetição de conceitos para que possamos ir gradativamente nos convencendo da sua importância e de como isso pode interferir na nossa realidade enquanto espíritos encarnados a repercutir-se posteriormente na nossa desencarnação e nas encarnações futuras então ele menciona o nosso instrutor na texto lembra-nos que nós somos viajantes da infinita jornada dos séculos ora todos nós sabemos da nossa imortalidade e sabemos da realidade da lei da reencarnação mas ele repete para nós o conceito inclusive lembrando que não é a primeira vez que nós nos encontramos nossos passos já se cruzaram em vezes anteriores em outras encarnações e isso nos leva a pensar como nós nesta encarnação no círculo familiar onde nós somos recebidos no círculo profissional onde nós atuamos na convivência da nossa fé religiosa e no ambiente da sociedade como um todo do qual nós participamos se nós estamos efetivamente agindo neste campo de experiência como um ser encarnado consciente da nossa imortalidade estamos agindo como espíritos imortais ou muito ligados aos imediatismos das situações ao aproveitamento somente das questões materiais e aí ele entra também nessa questão do aproveitamento das oportunidades lembrando-nos desde uma frase até agora bem pouco aproveitando das concessões superiores do Senhor das nossas vidas é uma afirmativa bastante grave isso foi dito lá pelo ano de 1975 quando foi publicado esse livro mas permanece muito atual porque hoje com essa onda avassaladora que nós estamos observando do materialismo em nosso planeta desqualificando estruturas da civilização conquistadas através dos séculos pelo sacrifício de muitos espíritos que reencarnaram trazendo aspectos filosóficos elementos orientativos das organizações sociais hoje parece que volta esta onda do imediatismo do sexismo do consumismo dos poderes ilusórios então ele menciona que nós em muitos momentos estamos trocando aquela felicidade que nós poderíamos conquistar de forma permanente na nossa encarnação por glórias transitórias que podem dar a todos nós uma satisfação momentânea mas não terão perenidade e nem sustentação no decorrer da nossa experiência aqui enquanto encarnados nós ansiamos segundo ele pela liberdade e permanecemos escravizados ou em presídios das limitações que nos impomos em razão da prevalência do nosso ego sobre o self ou seja a nossa personalidade atual sobrepondo-se ao indivíduo espiritual que somos todos nós onde nós vamos deixando por ignorância muitas vezes ou por indecisões ou por revoltas nossas ou rebeldia vamos esquecendo esses aspectos da nossa imortalidade inclusive ele fala que nós preferimos muitas vezes as dificuldades e lutas dos vales estreitos a uma atmosfera dos elevados montes nós nos negamos a subir os montes da observação mais ampla da vida pelo conhecimento da verdade de forma mais aprofundada de tal maneira que poderíamos encarar a vida e o sentido da nossa vida de um prisma diferente e criar novos caminhos de sustentação do nosso progresso espiritual e ele nos fala que Jesus novamente está nos convocando e a sua voz chega aos nossos ouvidos chamando-nos em doce e imponação como oportuna advertência a todos nós e aí vamos lembrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo quando Allan Kardec coloca ali o capítulo vigésimo sobre os trabalhadores da última hora e ele menciona que já na sua elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo as palavras foram ali grafadas mas permanecem até os nossos dias que Deus faz nesse momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos pois é aos que não recuarem diante da sua tarefa que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo e essa palavra se cumprirá diz Kardec os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros retifico aqui palavras do Espírito de verdade colocadas ali no Evangelho por Allan Kardec então nós vemos que na sequência mesmo diante desse desafio a nós espíritas e diante do papel que cabe ao Espiritismo na regeneração da humanidade o Espírito Atercio pergunta até quando Jesus nos esperará na nossa indefinição até quando até quando esperará a nossa teimosia adiando a nossa adesão definitiva aos planos de trabalhos divinos que cabem a cada um de nós executarmos no lugar onde nós estamos tendo a todos nós o conhecimento da verdade sabendo e compreendendo essas verdades mas não colocando elas em práticas adiando a nossa reforma íntima deixamos de ser de alguma forma pelo que nós conhecemos agentes multiplicadores das esperanças e consolações que a doutrina traz ao mundo em nome do evangelho de Jesus então nós deixamos de ser catalogados como elementos confiáveis na multiplicação desse conhecimento pela nossa vivência efetiva dele ou seja não nos basta apenas transmitir os conhecimentos mas vivenciarmos aquilo que nós estamos pregando de alguma forma ou divulgando de alguma forma em nossa existência seremos perfeitos no cumprimento daquele conhecimento que nós temos evidentemente que não mas o esforço dia outurno de superar as nossas imperfeições eliminando as nossas sombras pela luz que se apresenta na doutrina espírita em nosso favor nós teremos mais resistência para vencer a nós mesmos essas barreiras que carregamos dentro de nós e superando-as vamos poder seguir adiante com o nosso papel que nós assumimos podemos dizer antes de reencarnar quando tivéssemos o contato com a doutrina libertadora e Manuel Filomeno de Miranda aproveitando essa observação do instrutor na Pérsio ele também se pergunta desde quando nós estamos protelando este nobre cometimento perturbando-nos nos ciclos das repetições de experiências sem o devido aproveitamento ele também caiu nessa meditação e ele chega a concluir que os convites apresentados pelo escritor na Pérsio representam meditações que merecem prioridade de todos nós então vejamos os chamados de atenção apresentados aqui pelos bons espíritos e aí vamos vamos ao capítulo 18 do Evangelho Segundo o Espiritismo temos ali o comentário de Kardec no item 12 aos espíritas muito será pedido porque muito ao recebido mas também aos que houverem aproveitado muito será dado vejam que temos aí a cobrança pelo conhecimento recebido mas temos também aquele aproveitamento e a premiação dos vencedores em relação a aplicação desses conhecimentos ele comenta também que o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados sem dúvida mas pela fé que faculta cada um de nós o Espiritismo multiplicará também o número dos escolhidos aqueles que sejam fiéis aos mandamentos recebidos então o bem feitor nos coloca aqui em elementos muito importantes e na terça nos fala que este é para nós um momento muito valioso de profunda significação não amanhã ou depois como nos leva também o bem feitor o desenho de Menezes hoje agora porque as decisões que nós tomemos em relação aos nossos caminhos que influenciam desde já a acumulação de experiências positivas para o nosso crescimento e poderes espiritual devem ser ou não podem ser postergadas em favor da nossa própria felicidade e é dessa maneira que pela nossa vontade de fazer as nossas mudanças e a boa vontade de permanecer no caminho e na convivência com aqueles que não concordam conosco ou estão contra daquilo que nós estamos procurando ascender em nossas vidas nós superaremos tudo isso de alguma maneira e o mentor coloca aqui um aspecto interessantíssimo que todo ministério ditoso impõe perseverança ou seja continuidade um labor bem dirigido para nós termos êxito lembramos aqui as palavras de Jesus também quem perseverar até ao fim esse será salvo encontramos essa citação do evangelho de Mateus no capítulo 24 item 13 e a propósito desse elemento então o espírito da terça vem dizer aqui que nós temos que buscar isso com firme resolução para nos afastarmos das baixas vibrações da humanidade com as quais ainda nós estamos sintonizados e que são arrastamentos para a busca das ilusões próprias do mundo então ele lembra que nós temos que decidir avançar serenemente porque quem se entrega a Jesus segue-lhe os ensinamentos e encontra meios e forças para o sorrimento redentor nós é que temos que escolher aquilo que é melhor para todos nós e sobre essa persistência inclusive nas palavras de Jesus porque ele fala quem perseverar até ao fim não é até o fim um detalhe que o Espírito Emmanuel vai lembrar-nos no livro Pão Nosso no capítulo 36 ele diz que Jesus se refere a um fim que simboliza não o término de um projeto mas a finalidade o objetivo ou seja quem perseverar neste objetivo e nas finalidades que ele quer atingir este será salvo nas palavras dele então o evangelho diz Emmanuel que será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os objetivos superiores da vida eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar se não tivermos essa perseverança não sairemos do lugar comum onde as grandes massas normalmente estou ocupando pela indiferença das questões espirituais que envolvem a nossa existência então é necessário diz ele apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade porque não existem privilégios na lei divina e sim a conquista das coisas e as vitórias pelos méritos próprios do nosso esforço portanto nós temos que buscar a nossa libertação pelo esforço próprio naturalmente contaremos sempre com corações amigos encarnados e desencarnados sustentando-nos de alguma forma nesses objetivos porque estaremos também vinculados a grupos de trabalho e aí nós vemos como a casa espírita é importante nesse contexto onde em grupos de estudos em reuniões de estudos ou palestras que nós estaremos acompanhando nós teremos esse feixe de varas ao qual pertenceremos para a sustentação dos nossos objetivos vamos concluir lembrando aqui também o capítulo vigésimo do evangelho segundo o espiritismo onde Erasto nos traz nos fala sobre a missão dos espíritos a missão dos espíritas perdoe e diante da pergunta se entre os chamados para o espiritismo muitos se transearam quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho esse é um título e uma resposta que nós temos que pesquisar e ler com frequência a resposta vem então reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão reconhecê-los eis pelos inúmeros pelo número de aflitos aos quais levem consolo pelo seu amor ao próximo pela sua abnegação pelo seu desinteresse pessoal reconhecê-los eis finalmente pelo triunfo de seus princípios porque Deus quer o triunfo da sua lei e naturalmente quando seguimos a lei divina nós estaremos resguardando os caminhos melhores os horizontes maiores as realizações de triunfo pessoal mais adequadas à edificação da nossa felicidade desde já no presente e mais ainda com as aventuras do nosso futuro estes ficam então sendo os nossos comentários aí é João para este capítulo nesta parte que nós escolhemos para comentar obrigado Lincoln excelentes comentários uma mensagem tão importante na terça e realmente vale a pena um aprofundamento passamos então agora para o nosso querido Laudes que vai fazer o complemento do estudo desta de hoje querido João Lincoln amigos que nos acompanham os nossos votos de muita alegria e um capítulo tão especial como esse fico refletindo quais realmente são as pérolas ou a essência para que de alguma maneira pudesse impactar a nossa existência quando o capítulo começa no título esperanças e consolações aí possamos refletir a respeito e pensar quantas tragédias sofrimentos embates aquela família esses espíritos estão passando na sua jornada corpórea mas também pensando quanta assistência da divindade dos espíritos amigos colocando cada um na sua rotina diária nos seus desafios diários para o próprio crescimento enquanto vamos pegar um pouquinho mais sobre as esperanças e consolações para que de alguma maneira pudéssemos trazer para a nossa realidade diária relembrei-me do livro dos espíritos a sua quarta parte com o mesmo título esperanças e consolações e vamos pegar ali a respeito das penas e gozos terrestres penas e gozos futuros e vamos atentar a respeito da do real motivo mas como o Lincoln falava de finalidade existencial estamos à procura da felicidade muitas vezes essa felicidade relativa que pode nos brilhar alguns minutos algumas horas alguns fragmentos do nosso dia a depender do caminho que estamos escolhendo na trajetória que estamos vivendo e muitas vezes vamos perceber que o caminho pedregoso que talvez possa trazer ferida aos nossos pés na jornada ou talvez alguns arranhões pelos espinhos são exatamente os caminhos que nos proporcionarão algumas felicidades relativas e talvez fragmentos de felicidades reais porque são conquistas para o nosso espírito imortal então quando pegamos na pergunta 922 do livro dos espíritos que vai falar a respeito dessa felicidade mesmo relativa nos fala que a felicidade material seria aquela onde nós estaríamos vivendo a posse material do necessário e assim conseguir colocar numa balança o que é necessário para a minha existência ou mesmo necessidade que eu tenho para me manter vivo ou a necessidade que eu posso contribuir socialmente na posição em que eu estou colocado seja ela numa posição de alto relevo ou não qual é essa posse do necessário de acordo com o despertar da consciência de cada indivíduo sabendo que apesar da lei de liberdade nós vamos pensar que igualdade extrema num vínculo aonde todos vão estar vivendo essa lei de igualdade material aqui na terra não acontecerá porque cada espírito tem consigo as suas individualidades conquistas provas expiações virtudes e vícios mas também nos fala a respeito dessa felicidade moral que diz que é estar com a consciência tranquila e com fé no futuro pensemos que só vai haver uma felicidade moral espiritual quando o indivíduo começar realmente a ter uma fé plena também no futuro ou seja tudo está passando num processo de aprendizado de conhecimento de conquista de vitórias de derrotas passageiras porque essas derrotas são exatamente os aprendizados então quando vamos pegando um capítulo como esse e vendo que o sofrimento que cada um dali está passando nós vamos vendo que é exatamente o expurgar da ferida é o início da cicatrização que deixará uma marca mas também uma jornada de aprendizado então recordamos do evangelho segundo o espiritismo o seu capítulo sexto quando nos traz o Cristo consolador e ali vai ter um capítulo chamado consolador prometido e vai nos falar a respeito do advento do espírito de verdade mas nesse consolador prometido eles nos apresentam exatamente um trechinho das bem-aventuranças que nos fala bem-aventurados os aflitos nos disse Cristo pois que serão consolados mas vem o comentário de Kardec mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer se não sabe por que sofre pois o espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da terra onde o homem espia o seu passado conhecer a natureza desses sofrimentos quando vamos um pouquinho anterior para descobrir as causas anteriores do sofrimento mas também as causas atuais voltemos para o livro dos espíritos na pergunta 933 quando Kardec pergunta assim como quase sempre é o homem o causador dos seus sofrimentos materiais também será dos seus sofrimentos morais e os espíritos nos respondem mais ainda porque às vezes o material independe da vontade mas o orgulho ferido a ambição frustrada a ansiedade da avareza mas nos traz dois especiais a inveja o ciúme nos traz como os vermes roedores que vão ferindo e roendo a nossa alma nos fazendo que cada vez mais não tenhamos a paciência mental para um raciocínio lógico porque a inveja e o ciúme estão corroendo os nossos pensamentos constantes inclusive quando nos desprendemos pelo sono o espírito segue inquieto procurando fazer com que os seus pensamentos consigam atingir o seu objetivo de controle de conquista e que não obtenha o êxito porque independe somente da sua vontade mesquinha avarenta invejosa e orgulhosa pensemos que para sermos consolados é entender o real sentido da nossa aflição bem-aventurados os aflitos pois serão consolados a esperança na vida futura já é um grande consolo porque sabemos que por mais que a dor esteja batendo a nossa porta as dificuldades morais ou materiais físicas ou nas angústias da nossa alma ela tem um tempo marcado para encerrar seja as físicas desse corpo físico ou seja também as morais conforme o aprendizado e o avançar de cada qual conforme a sua jornada expiatória provacional ou mesmo de conquistas meritórias teremos um prazo de validade para esse sofrimento para essa dor mas compreender esse sentido nos torna realmente aqueles aves como nos coloca no mesmo evangelho do consolador prometido o remédio que o espiritismo proporciona e com isso volto naquela mensagem aonde estava Gilberto ali procurando um consolo com Epifânia e a médium inspirada estava trazendo orientações lembrando então para confortar o irmão Gilberto da sua jornada reencarnatória e afirma tele-mentarizada para o Nataércio a família a experiência carnal numa família constitui ensancha de aprendizagem e reparação a indiferença que você nutre pela irmã sofrida e o desprezo pelo pai são procedentes embora não justificadas ali estava Epifânia lembrando que ele havia sido a reencarnação de Jean-Marie trazendo todos os conflitos de jornada passada que talvez o espírito de Gilberto ainda não tivesse a maturidade para absorver todas essas lembranças mas ali estaria uma das raízes para que pudesse apaziguar toda aquela angústia toda aquela conduta equivocada perante a lei divina em jornada passada reparando agora na célula familiar e ali começando as vivências desses conflitos dessas dificuldades mas traz que nessa célula familiar está ali grande parte onde nós iremos sofrer em conjunto em família e entendendo esse real sentido que às vezes o pai repele a filha o filho ou vice-versa que são exatamente nas questões do matrimônio as dificuldades os desejos e convites do mundo para tentar romper os laços sagrados desse matrimônio para que pudesse vencer já os traumas vividos e já assumidos de jornada passada para que pudesse vencer agora o desejo os convites realmente aonde o mundo nos faz viver aquela pedra de tropeço mas quando a irmã dor e o sofrimento bate a porta em uma família não é somente aquele que está vivendo o sofrimento físico que sofre são todos que estão vinculados pelo laço do amor da empatia da família que vivem juntos e a proximidade o carinho a empatia a solidariedade faz com que possamos começar a conquista daquelas mágoas do passado para as conquistas da virtude do amor do carinho da compreensão e do perdão do agora quando Joana de Ângeles traz uma obra brilhante na psicografia de Givaldo chamado Plenitude Joana nos traz ali uma avaliação profunda sobre as quatro nobres verdades propostas por Buda lembremos que quando estávamos estudando Manuel Filomeno de Miranda ele nos apresentou o plano das trevas fazendo um deboche dessas quatro nobres verdades e trazendo então o líder das trevas apresentando as quatro legítimas verdades que seriam exatamente as quatro pedras de tropeço da humanidade o narcisismo o poder o sexo e o dinheiro o ser humano cai em uma delas ou cai em todas elas basta começar um pequeno incentivo e logo a mente humana irá mergulhar em uma ou em todas mas as quatro nobres verdades está exatamente entre a origem a natureza do sofrimento a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento depois ele faz o caminho óctuplo mas aqui gostaríamos de trazer algumas reflexões a respeito das anotações da benfeitora que nos convida a um processo de autocura depois de analisarmos a natureza desse sofrimento se eu sofro hoje de uma gastrite se eu sofro hoje de algum problema físico a primeira análise é saber se eu não estou cometendo algum excesso agora porque é exatamente através dos excessos que é eu rompa a barreira da minha necessidade e eu exceda já aí a lei de vida me fazendo a cobrança através do ensinamento porque a dor é o ensinamento para que eu encontre o limite o equilíbrio seja ele físico bem como moral ou seja toda dor sofrimento que eu possa estar passando é exatamente uma escola de aprendizado para o espírito imortal porque a partir do momento que eu descubra o poder da disciplina eu começo a organizar as minhas tarefas eu começo a organizar a minha saúde os cuidados com o meu corpo eu consigo avaliar a real importância da minha existência hoje o meu dia e a minha vida mas também o meu corpo e as necessidades que o meu próprio corpo impõe para que eu mantenha-me firme vencendo a batalha mas o espiritismo nos oferece o santo remédio de avaliarmos de uma maneira consciente desperta realmente colocando os olhos para ver e os ouvidos para escutar que nós pré-existimos essa jornada nós já tivemos outras existências e vale então avaliar quais são as tendências do meu espírito nas sensações e nos sentimentos para que de acordo com a conduta que eu leve nos instintos que eu tenha nos automatismos que eu apresente de uma forma inconsciente e eu trago as mensagens para a minha consciência para que o meu ego possa filtrar as informações e crescer e evoluir porque essa avaliação está no real sentido sentido de procurar o caminho dessa verdade da vida quando o benfeitor nos apresenta essa belíssima mensagem de dizer até quando Jesus irá manter enquanto eu estiver em processo de aprendizado o pai sempre manterá a porta aberta Jesus veio nos apresentar os ensinamentos e viver o amor integral mas aqui nesse capítulo para podemos ver que as esperanças e as consolações estão lado a lado nos nossos sofrimentos quanto sofre cada um que estamos avaliando não só nesse capítulo mas na obra toda quantas consolações e a partir do momento que consigamos recordar não digo do acontecimento mas recordar quão orgulhoso eu ainda sou quão invejoso eu ainda sou quão avarento eu ainda sou quão ciumento eu ainda sou das minhas pequenas conquistas materiais e eu começo a fazer uma avaliação e perceber que isso não é uma questão de agora é uma questão do meu espírito então se eu começar a avaliar quais são as dores sofrimentos angústias que estão batendo a minha porta eu vou perceber que isso já vem comigo há muito tempo e talvez não tenha começado agora somente nesse plano familiar ou nessa célula em que eu estou inserido talvez possa estar ali vínculo sim de jornadas passadas mas eu posso avaliar que o meu espírito imortal já trouxe outros compromissos de outras jornadas e que agora pode ser o momento em que eu esteja reparando o momento em que eu esteja curando aquela ferida purulenta que já estava se prolongando de jornada em jornada e agora no seio familiar está talvez uma peça fundamental para a nossa recuperação não só a minha a nossa mas entender isso é estar vivendo o sofrimento sem sentir dor não quer dizer que o sofrimento passe mas ele já não dói ele já não causa as angústias da alma porque eu sei de todo o benefício que a jornada e cada uma dessas etapas irá proporcionar para o meu espírito e não é uma maravilha descobrir que o nosso espírito apesar de pré-existir ele é imortal todas as conquistas agora suportadas de uma maneira resignada com até no futuro como nos falou na pergunta 922 vamos encontrar no meio de um mundo de provas e expiações de sofrimentos dores e tantas atribulações e momentos turbulentos em que estamos vivendo felicidade de poder ter um pouco de força para estender a mão que está para aquele que está em necessidade de poder contribuir para que não falte o supérfluo na mesa do outro para poder ter um pouco de tempo a nossa existência para poder ouvir exatamente a minha consciência e despertar quais são as minhas reais necessidades de melhoramento um tempo para o social um tempo para o convívio fraternal um tempo para que eu possa me religar ao criador mas para que eu possa estudar para que eu possa crescer organizar a minha rotina de forma que eu possa avançar no meu progresso intelecto-moral a benfeitora nos coloca neste livro plenitude no capítulo 9 da autocura ali uma receita de bolo e farei aqui a leitura dos quatro pontos que ela coloca e vale muito a reflexão daqueles que nos escutam para que pudesse atentar mas atentar realmente na chamada e no convite da benfeitora para essa reforma íntima e essa autocura seja de qual sofrimento for ela começa dizendo o seguinte número um observe seu pensamento o seu teor preferencial a fim de que irradie energias positivas saudáveis atentar ao pensamento é saber da realidade dos impulsos inconscientes e automáticos que estão vibrando do meu espírito e atentar a eles é descobrir exatamente quem eu sou qual é a minha posição intelecto moral e qual é a minha posição de avanço na minha jornada espiritual vivendo agora na vida física ela diz o segundo manter sintonia mental com a fonte do poder aprender não só a reabastecer fluidicamente o nosso corpo físico mas começar a trazer um processo dessa religião de ligar os nossos pensamentos ao criador em forma de agradecimento em forma de pedido mas também em conexão estar conectado ao ponto de chegarmos a afirmação que Jesus pude dizer que eu e o pai somos um quando Paulo afirmava já não sou eu quem vivo mas é Jesus que vive em mim número três cuidar do descanso da dieta da higiene mantendo ordem nas atividades hoje o mundo faz tantos convites de uma maneira tão séria que tantas atividades são realizadas no celular nas atividades online e tantos outros compromissos que nós assumimos durante uma jornada de dezesseis quinze dezoito horas do dia e vamos vendo quantas atividades conseguimos realizar e muitas vezes de uma maneira desordenada sobrecarregando não só a nossa mente mas exigindo do jumentinho como nos dizia o pobrezinho de Assis além das forças das suas pernas não cuidando e não valorizando as forças que o corpo físico poderia realizar para estender a nossa jornada para conquistar novos patamares de evolução agora enquanto estamos lúcidos e finaliza dizendo a canalização dos pensamentos e das emoções para o amor a compaixão a justiça a equanimidade e a paz o pensamento torna-se a fonte não só para obtermos o controle das nossas rotinas de exigências ao nosso corpo físico pois as necessidades fisiológicas se impõem e são fundamentais para que possamos ter uma vida com dignidade mesmo as questões de conquistas materiais mas o espírito sobrepõe a essa matéria despertar a realidade espiritual as necessidades para o avanço do nosso espírito está aí o principal objetivo da nossa existência agora despertar em um capítulo que nos oferece esperanças e consolações que todos nós obtemos mas a chave o remédio todos nós já temos também acesso aos nossos males as nossas dores os nossos sofrimentos e que possamos tomar nesse capítulo algo para as nossas vidas reais e projetar ali o verdadeiro despertar e refletir nesse sentido existencial quem eu sou qual é o meu motivo de estar encarnado nessa família com essas dificuldades e facilidades e quais são os espinhos da minha carne que eu preciso remover e quais serão aqueles que eu não consigo remover mas já os tenho identificado porque me mantém frágil mas me mantém alerta que eu sei que na próxima talvez ele venha menos cravado para que eu possa cada vez mais sublimando a minha existência esses seriam os comentários que nós gostaríamos de fazer para aqui João muito obrigado obrigado Laudes então aqui eu anotei aqui os quatro itens só para a gente reforçar pensamento sintonia mental cuidados físicos amor compaixão justiça equanimidade paz aí carregamos esses essas ideias conosco dessa lição desse estudo desse capítulo mais um capítulo muito importante dessa obra mas semana que vem estaremos de volta com o capítulo 27 agradecemos então a participação de todos pedimos a proteção divina para a semana que possam todos estar protegidos que possam aproveitar as lições recebidas e outras que possam estender essas bênçãos de luz e paz aos familiares aos amigos e a todos e que possamos nos encontrar aqui novamente na próxima semana até lá e não não Legenda Adriana Zanotto